Carro novo de última geração. Bom, ninguém se mexe. Todo mundo é quietinho, não. E pé na estrada. O que pode dar errado. A gente matou! Filme inédito. Alô? O veículo vai parar se o senhor frear ele completamente. Agora é que não vai frear nunca mais. Até o fundo. Nesta terça, 11 e 15 da noite. No filme espetacular. No filme espetacular.